Salve, haha! Senhoras e senhores, como se defender de uma paralisia do sono? Estão todos prontos? Deixe o like no vídeo, se inscreve no canal. É um ato singelo, porém muito nobre e para esta casa, muito importante. Pois bem, o formato deste vídeo é aquele formato podcast, onde você pode deixar tocando enquanto faz alguma coisa, toma um cafezinho, ou de repente vai, segue uma viagem, ouvindo, sem precisar estar com a atenção visual. Pois então, bom, já vamos separar aqui a paralisia do sono, a qual nos referimos. É aquela onde o seu corpo fica paralisado e, no caso, você enxerga uma criatura se aproximando, um ser, uma sombra se aproximando. É essa a que iremos tratar. Porque, pelo que andei olhando assim por baixo, tem algumas diferenças. Tem diversas, não posso dizer num plural tão extenso, mas existem algumas diferenças. Algumas paralisia do sono, onde você só fica paralisado e aí você sente o temor. Outras você vê alguém se aproximando, uma criatura. Ou, simplesmente, acontecem outros efeitos. Mas, o que a gente vai tratar aqui é... Quando a paralisia do sono, você está paralisado, geralmente na sua cama. Ou, em algum lugar em que você estava, em que você está deitado, seu corpo está deitado. E você enxerga uma criatura ou diversas criaturas se aproximando, se aproximando do seu corpo. E você não consegue reagir, você não consegue mexer o seu corpo. Então, como se defender desses ataques? Pois bem, primeiro vamos fragmentar algumas coisas para a gente poder entender o macro, o contexto inteiro. Quando se trata deste caso, ocorre um detalhe, um pequeno detalhe que deixa o seu corpo paralisado. Você não consegue ter ações materiais. O seu corpo físico fica paralisado. E os seus sentidos ficam numa dimensão acima. Acima ou abaixo, enfim, é uma dimensão... ou lateral, pode ser. É uma dimensão contrária à dimensão do corpo, seu corpo físico. Ou seja, essa é a realidade a qual você está vendo esse vídeo. Ou seja, a sua consciência fica entre dois campos, entre dois canais. Vamos colocar dimensões como canais, para que possamos entender melhor. É como se fosse uma TV sintonizada em dois canais. Na verdade, uma interferência de dois canais num canal só. Geralmente, era quando usávamos aquelas TVs antigas. De repente, você não tem essa noção, mas... Existia, tá? TV, televisões antigas, onde sintonizávamos manualmente. Como se fosse... Rádios antigos também. Enfim. Como se fosse aparelhos antigos, onde sintonizávamos manualmente os canais. Não que você aperta o botão e já vai para um canal específico. Mas sintonizávamos de forma manual. Onde acontecia de colocarmos o indicador entre dois canais. E aí, tínhamos... Em alguns casos, tínhamos duas imagens numa mesma projeção. Na mesma projeção da tela, tínhamos dois canais rodando ao mesmo tempo. Automaticamente, não tínhamos nenhum. Não ficava nítido para nenhum. Um embaçava o outro. Ocorre que a sua consciência fica nesse... Estado. Nesse processo. Ela fica empacada. Ela fica um meio termo. Ela não sabe se vai para a dimensão... Dos sonhos, digamos assim. Não. Vamos trocar o nome dessa dimensão. Vamos colocar... Umbral. Umbral. Todos aqui, acredito que conheçam ou já ouviu falar dessa dimensão. Umbral. Denominaremos, então, essa dimensão como umbral. É a mesma coisa que a dimensão material. No caso, a mesma matéria que existe... Claro, em proporções de dimensões... Em... Cores também. Em formatos, posso assim dizer. Mas a estrutura é a mesma que existe no umbral. A mesma da matéria é a mesma do umbral. Por exemplo, se você tem a sua janela aí... No seu quarto. Você tem seu quarto. Você tem seus móveis. No umbral. Na dimensão do umbral. Você vai ter estes móveis. De repente, de... Aparências mais deterioradas. E aí vai depender muito da dimensão... Em que está. Porque, além dessa... Existem outras. Mas vamos focar nessa. Vai estar ali os mesmos materiais. De repente, se você olhar para o céu... Você vai enxergar o céu. Você vai olhar para o chão. Você vai se perceber no chão. Tem a lei da gravidade, igualmente. Mas, enfim... Entendemos este ponto. Que é a base do nosso conhecimento aqui. A sua consciência fica entre duas dimensões. Entre a matéria e o umbral. Então, você tem acesso... O seu... Sentido visual. O seu sentido físico. O físico no que tange é o... Tato. O material. A audição... De repente, você consegue ouvir. De repente, você consegue ouvir. Cheiro. de repente você também consegue identificar o cheiro, o olfato, mas em geral é a visão somente, é a visão somente, resta apenas a visão, e você tenta utilizar o tato, que é a movimentação, digamos assim, mas você não consegue, mas você tenta, contudo só te resta a visão. Você enxerga a criatura, e o que seria aquela criatura? Seria espíritos, seriam espíritos obsessores? Muitos conhecem como espíritos obsessores. O que acontece com eles? Dependendo da sua visão, daí vai depender da sua própria visão, e também depende do outro fator, que é o fator corpo do ser que está ali. De repente, vamos focar um pouco na sua visão, depois partiremos para o corpo da criatura. De repente a sua visão não consegue captar com exatidão, ou com todas as cores, não consegue captar em 4K, digamos assim. Você tem a sua visão, ela em alguns casos é limitada, quanto mais nítida, acredito que seja pior. Acredito que seja pior. Se ela for muito nítida, você vai ver a criatura como exatamente a criatura está naquele momento. Claro, é uma criatura como nós somos criaturas. Ela é uma criatura, nós somos uma criatura. Ou seja, ela é um espírito, nós somos um espírito. Ela está daquele jeito, nós estamos desse jeito. Podemos estar do jeito dela posteriormente, ou já fomos do jeito dela antigamente. E ela, assim como ela está agora, ela pode evoluir, pode melhorar a sua aparência, o seu interior, enfim. Então, esse espírito, ele está ali para algum propósito. Ele não está ali para... Ele tem um intento. Em geral, esse intento é instintivo. Instintivo. Ele já está totalmente dominado pela questão reptiliana da mente, do cérebro. Então, ele está ali por instinto. Qual é o instinto dele? Daí vai depender da carência que ele trouxe da vida que ele tinha aqui, para a dimensão que ele tem. Sim, geralmente, esses espíritos obsessores já morreram. Já morreram e estão na dimensão do umbral. O mundo invertido. Ele está ali vagando por quê? Por causa da consciência que ele tem. E essa consciência dá a ele a densidade que ele tem. De repente, ele, em vida, em vida material, essa em que estamos se experienciando agora, ele foi... ele tinha uma carência. Uma carência de afeto, ou de repente, carência de fome. Vamos utilizar a carência do primeiro degrau, que é a fome. Todos nós temos essa necessidade. Alguns ficam poucas horas sem comer. Tem uma necessidade muito forte. Vocês imaginam... Imaginam uma situação nesse sentido. Uma pessoa que tem uma necessidade que ela é... Ela passa o básico. Ela passa o... Ultrapassa o extintivo. Ela acaba se tornando um... Acaba se tornando um vício. É exatamente essa palavra que queremos... Que quero chegar. Onde quero chegar. O vício. O vício de comida, por exemplo. Cada uma em uma hora ela está comendo alguma coisa. Ou de meia, meia hora, ela tem que colocar um alimento na boca. Tem que mastigar. Acabou se tornando um vício. Ainda nós. Ainda nós ou outras pessoas que têm... Consciência, tem a necessidade de que só come o essencial. Ainda passaria por problemas no umbral. E aí imagine você tendo uma vida e você... Vamos supor que você tem todo o recurso necessário para ter comida. Você vai comer muita coisa que não presta. Correto? Muita coisa. Muita coisa. Não vou citar exemplos. Mas muita coisa você comeria por puro prazer, por puro vício. Para satisfazer não a necessidade do corpo, mas por vício. Ok. E aí digamos que nesse exemplo, essa pessoa... Ela veio a faltar. Imagina uma pessoa que passou pra outra dimensão e não tem os mesmos recursos de que tinha aqui. Tá entendendo? Essa pessoa vai entrar em desespero. Até nós. Até a pessoa que não tem vício nenhum de... De comida, por exemplo. O nosso exemplo aqui é comida, né? Não tem vício nenhum de comida, mas... Há uma necessidade de comer. Então, ela chega no umbral. E a consciência dela já está tão impregnada à necessidade de se alimentar. Que ela vai sentir fome. Isso pessoas que não têm vício. Imagine agora pessoas com vício de comida. É uma situação muito complicada. E aí... Isso vai transformar ela. Porque no umbral não existe comida... Ela não vai ter recursos pra ter comida. O gosto que ela sentia antes, que dava prazer pra ela, não vai ter mais. Então, ela vai começar a entrar em desespero. E isso vai moldando o corpo dela. Então, ela vai... Ela vai passando o tempo, né? Porque o tempo corre de forma semelhante. Mas, ainda que a pessoa, de repente, não perceba o tempo mais. Porque ela está tão focada em suprir o vício. Isso, claro. Seja qual vício for. Isso seja qual vício for. Mas, estamos no vício do alimento. Ela não vai ter recursos. Ela vai entrar em total desespero. Isso vai moldar o corpo dela. Ela vai emagrecer. Ela vai ficar num estado cadavérico. De repente, acontecem mudanças na fisionomia. O cabelo vai mudar. A pele vai se transformar. Os olhos vão se afundar. Porque ela não vai conseguir dormir. Porque tem toda uma adaptação. Ela não vai conseguir dormir. Ela não vai conseguir fazer nada. Ela só quer sanar o vício dela. Só que aí, ela já está há muito tempo nessa situação. E não teve ajuda. Não teve ajuda. Ou, por algum motivo, se faz necessário que ela passe por aquilo. Ok. O que ela vai fazer? Ela vai caçar comida. Ela vai procurar comida. Já que ela não tem a comida prazerosa que ela tinha. Ela vai caçar qualquer outra coisa para se alimentar. E ela vai lá. Encontra algumas coisas. De repente, ela consegue se alimentar de algum cadáver. De algum corpo que faleceu também. Nessas dimensões também ocorre. A desencarnação também. É como se você tivesse um corpo na outra dimensão. Aquele corpo também pode se deteriorar a ponto de... Do seu... Da sua consciência ir pra outra dimensão. Aí seria o umbral do umbral. Ou, enfim... Ele seria... Sairia pra outra dimensão. Aí dependeria de outro fator. Mas... Vamos voltar aqui. E aí... Essa pessoa, esse ser, esse espírito se tornou um sobrevivente. Ele conseguiu... Conseguiu sobreviver da forma que ele... Extintiva que ele tinha. Que ele tem. Mas aí ele se transformou num ser muito esquisito. Assustador. Em muitos dos casos. Geralmente muito magro. Cabelos. Não tem mais cuidado com... Pra quê? Não tem cuidado mais com a aparência. Ele só quer... Ele só age pelo puro instinto de comer. Para alguns... A vivência desses seres... É conveniente. É conveniente que existam esses seres por aí. Imagino que seja pra... Como se fossem... Cães de guardas. Que eles estão ali pra farejar. Eles vão ser guiados pelo instinto de comer. Então eles vão captar. Eles vão perseguir. Seres que vão lá viajar. De repente você em sonho vai pra esses lugares. Isso é outro sintoma. É bom. O próprio... A própria pessoa que está... Em paralisia do sono estava neste lugar. Exatamente. A própria pessoa que estava... Que está sofrendo de paralisia do sono. Foi captada por este ser. Foi farejada. Foi encontrada por este ser. E aí ocorre a perseguição. Aí... No momento da perseguição. Ou você simplesmente está no seu quarto. E o ser atravessa a porta. Ele te encontrou. Você apareceu ali. Você se projetou ali. Assumiu o seu corpo... Mental, emocional, enfim... Astral. E agora o ser está ali pra se alimentar. Por que ele está ali pra se alimentar de ti? Ele já está num... Num nível muito inferior. Imagine... Imagine... Dois seres humanos... Um grupo de seres humanos... Perdidos numa ilha. Ilha deserta. Não tem pra onde ir. E acaba recurso de comida. Ele tem duas opções. Ele já está... Perto... Do nível... Máximo ali... Extintivo animal. O que ele vai fazer? Ou... Ele em um lapso de consciência... Vai lá e... Desencarna por si só. Ele faz alguma coisa... Não sei... Ele prefere desencarnar por si só. Entenderam? Desencarnar por si só. Do que... Se valer de um nível tão extremo de fome... Capaz de... Se alimentar... De outro corpo... Semelhante ao dele. Estou cuidando muito bem as palavras, né? Mas... Acredito que vocês estão entendendo. E aí imagine... Essa situação. Se pro humano... Desta dimensão... Ele é capaz de se alimentar... De outro corpo... Semelhante ao dele. Da mesma raça. No umbral... É a mesma coisa. Acontece da mesma forma. O ser... Ele está num nível tão... Abissal... De extintividade... Que ele... Olhou para... Um ser que é semelhante a ele... Vou me alimentar. Vou me alimentar. E é isso que... É isso que ele quer. Ele quer alimentar-se de si... Do seu corpo astral. Do seu corpo que está ali. Porém... Tem... Como... Existe a defesa... Natural da coisa. De repente você está sendo... Vigiado por alguém. Você está ali por um propósito. Você está sendo vigiado por alguém. E naturalmente... Naturalmente... Se você não está sendo vigiado por alguém... Alguém não está te guardando... Naturalmente o seu corpo... Ele acorda... Neste corpo aqui. Material. A partir do momento que... A sua consciência... Muda de frequência... De dimensão... Seu corpo astral lá... Desaparece. Mas aí você assume... O seu corpo material aqui. É... Esse é um dos detalhes... Que irá te salvar. Quer dizer... É... O detalhe... Natural. Natural. Sobrenatural. Da coisa. Que a partir do momento que o ser... No último instante... Acredito. Que o ser se deita... Sobre você... Para sugar sua energia... Para se alimentar... Para sugar... Vampirizar a sua energia astral... Você acorda... Ou por... Por um instinto... De repente você acorda... De repente... Assim... Um susto... Ou você... Acorda com a mesma lembrança... E aí... Que se dá o efeito... O efeito... Paralisa do sono. Você acorda tendo a lembrança do ser... Que estava se aproximando de ti... Na outra dimensão. E aí você se vê deitado... Porque você está em processo de mudança de dimensão. Só que é um processo que acabou se... Não que seja um erro... Mas acabou acontecendo de... Acidentalmente... Posso assim dizer... De repente por influência da energia... Do obsessor que está se aproximando... O que aconteceu de que... Sua consciência... A sua visão... Foi a última... A passar para o corpo material. Então... Até que tudo... Fosse... Transportado... Até que tudo fosse... Alterado para... Até que tudo... Eu não sei dizer o que ocorre exatamente... Mas... Esse processo... Esse bug... Esse erro... Acontece... E você tem a visão... Do que está vendo na dimensão do umbral... Só que o seu corpo... Já está recebendo... A frequência da sua consciência... Ou seja... O seu corpo astral está desaparecendo... E o seu corpo... Material está acordando... Você está tendo a... 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 A funcionalidade dos sentidos... Os sentidos já começam a funcionar... No corpo... Material... Essa... É a... É a reação natural... Você não faz isso porque quer... Mas o acontece... É uma... Inteligência... Inconsciente... Que te livra... Das... Das garras... Do obsessor... Que está na outra dimensão... Que quer se alimentar... De toda a sua energia... Então... O que acontece... Quando isso demora muito... É essa... A nossa defesa... Que iremos... Falar nesse vídeo... A sua defesa é... Entramos na... Na questão da frequência agora... Esse ser que... Quer se alimentar... Ele está num estado instintivo... Ele está num desespero... Ele está num desespero... Lembra-se dessa palavra... Um desespero por alimento... Independente do que for... Pode ser desespero... O vício... Se você levar o vício... Para o umbral... Automaticamente você não vai ter... A satisfação desse vício... Então você vai entrar em desespero... Muito... Possivelmente... A sua frequência está vibrando em desespero... Então você está em fase... Você está... Alinhado com... O ser... Do umbral... Você está... Alinhado com ele... Então... A sua energia está... Alinhada com a dele... Ainda que seja por poucos... Detalhes... Enfim... Indiferente dos detalhes... A energia está vibrando em ressonância com o ser... Por isso que ele conseguiu te enxergar... E por isso que você foi para aquela dimensão... A dimensão do desespero... Das frequências baixas... Então acontece dele conseguir te... Ele conseguiu te... Te enxergar... Te captar... Entendido isso... Partimos agora para a nossa defesa... A defesa é... Você não exalar... Vibrações baixas... Como... Medo... Apesar de que é muito difícil... Desespero também... É muito difícil... Você não emanar... Essa... Essência... Essa... Vibração... É muito difícil... Porque... Todo... O contexto... Todo o cenário... Uma saída... É você... Encarar... O ser... Ainda que você não se mexa... Mas... Como... Fazer isso? Como encarar? O ser... Ele tem uma aparência... Provavelmente muito... Feia... Muito... Horripilante... Muito... Muito... Pesada... Muito... Muito... Creepy... O que acontece? Você vai... Precisar combater... Esta... Esta... Fe... Esta feiura... Então... Vai ser um... Um... Um jogo de... Apare... Um jogo de... Um... Scary Face... Scary Face... Não sei como... É... Não sei como dizer isso em... Em... Tradução... Nossa... Mas... É um ataque de... Feiura... Digamos assim... Porque ele está... Vindo para cima de ti... Sua única... Defesa... É com revidar... Da mesma moeda... Da mesma moeda... Sim... É... Você vai... Precisar... Utilizar... De suas... Expressões... Para... Tentar... Transmitir... Uma expressão... Mais... Feia... Mais... Horripilante... Para que... Reaja... Sabe... Quando... Quando um ser... É... Quando alguém está para brigar com outro alguém... Eles fazem uma cara feia... Né... Eles... Querem... Partir para cima do pescoço de alguém... Se o ser... Se retrair... O caminho está aberto... Mas se o... A outra pessoa... Ou outro ser... Encarar... Ele vai encarar com uma cara... Também feia... É um jogo de encaradas... É esse... É essa a palavra... É uma disputa de encaradas ali... E nessa disputa de encaradas... Se você... Encarar junto... Você... Ir para cima... No caso... Encarar... Fazer uma... Uma expressão a mais insana... Que você... Lembrar ou puder... Automaticamente... Você vai ter... Memórias de seres... De repente... Algum ser... De alguma ficção... Que você... De repente... Admira... Ou admirou... Não sei... Você é fã de alguma coisa... De algum... Super-herói... Ou... Enfim... De algum... Vilão também... Que tem uma... Que ele tem o costume de encarar... Isso vai vir... Automático... A partir do momento que você decide encarar... Mas você tem que dar o primeiro passo... Você tem que... É... Deixa... É... Deixar o medo de lado... Não é possível... O medo vai estar ali... Mas você tem que ir para cima... Do medo... Imagina... O rato... Você... O rato... Quando ele está encurralado... Ele vai para cima... Do agressor... Ele já... Não tem mais nada a perder mesmo... Ele já está encurralado... Então ele parte para cima... É essa... É essa... A intenção... É essa... É esse... A magia... A magia da defesa... É essa... Você vai ter que... Exalar... Você vai ter que... Emanar... Vai ter que... Transfigurar... A sua feição... A mais insana... A mais... Cruel possível... Para encarar... Esse ser... Ele vai parar? Não... Ele vai continuar vindo... Porque ele... Está tão movido pelo instinto... Que ele vai... Ele pode parar... Claro... Ele pode sentir medo... Mas ele... Ele está tão alucinado... Pela fome... Que ele vai vir para cima... Igualmente... Contudo... Você vai... Permanecer encarando... Você não vai... É... Tremer na base... Você... Você não vai... Perder a formação... Você não vai sair da formação... Você vai manter a formação... De defesa... Que é... A encarada... A partir do momento que você... Entra... Nesse estado... De... Encarar... Sua frequência... Já muda... Sua frequência... Já dá um salto... Para a frequência de coragem... A partir do momento que você entrou... Na frequência de coragem... O seu... Corpo... Astral... Já sai daquela posição... Já vai saindo daquela posição... Ou... Ou você acorda... No corpo... Material... Corpo físico... Ou você... Parte... Para outra dimensão... Onde vibra... Dimensões de coragem... Lá... Daí... Já não sei qual dimensão que você vai... Enfim... Aí você sai daquele perigo... A sua consciência é atraída... Pela outra dimensão... Justamente por causa da frequência que você emanou... Aí se... Não acontecer de eu mudar de frequência... Você... Você além de ter mudado... O seu estado... O seu... O estado mental... O estado emocional... Você naturalmente vai voltar para o seu corpo... Contudo você encarou... O ser... E a partir do momento que você encarou o ser... Você deu... É... Demonstrou uma reação de defesa... Reação de defesa... Não uma reação de ataque... Você... Ninguém... Ninguém ataca primeiro... Apenas... Quem está atacando primeiro... É quem não tem a razão... Lembre-se disso... Você demonstrou essa defesa... Caso... Você retorne para esta dimensão... Este ser... Ele vai pensar duas vezes em... Em ir para cima de você... Ele vai procurar outro meio... Um meio mais fácil... Claro que ele está desesperado... Claro que ele está desesperado... Mas você reagiu... Ele vai... Você vai naturalmente sair dali... Pela questão natural de transporte... De sobrevivência... Você vai voltar para a dimensão... Você vai acordar... E ele vai ter... Essa sensação... Querendo ou não... Ele vai ter essa sensação... De que você reagiu... É como se fosse... Dois... Animais... Lutando... Pela fome... Perdão... Dois animais lutando... Se você... Ataca um... Se o atacante... Ele ataca um animal... E o animal reage... Ele entende... E acabou a luta... Acabou... O embate... E os dois saíram vivos... E aí ele... Ele tem a oportunidade... De encarar você de novo... Ele vai perceber... Aquele animal ali... Ele... Revida... Então de repente... Eu posso encontrar um outro... Que não revide... Ele vai para outro caminho... Essa sensação... Já que ele está... Por puro instinto animal... Animalesco... Ele vai ter essa... Essa sensação... Ele vai ter... Essa consciência... Já que ele está num nível... Tão abissal... De... Animalidade... Ele está agindo por instinto... Aquele ser ali... Reage... Então peraí... Eu vou atacar um outro ser... Que exale medo... Que aí é mais fácil... De atacar... E eu vou ter... A minha fome... Sanada... Pelo outro ser... E existe... Infinidade... De seres... E almas... E espíritos... Tudo a mesma coisa... Seres... Almas... Espíritos... Tudo a mesma coisa... Em outra dimensão... Na dimensão astral... Na dimensão do umbral... Que ele não vai... Precisar necessariamente... De ti... Ele vai procurar outro... Claro que... Eles sempre vão procurar... Os seres mais fracos... Então se você demonstrou coragem... Automaticamente... Sua vibração elevou... Você não é um... De vibração fraca... Você tem uma vibração forte... Estão entendendo? Então ele se percebe... Já que a sua vibração é forte... É mais forte que a dele... Ele vai entender que você é um ser... Você é um... Ele... O instinto animal dele... Vai entender que você é um animal maior que ele... Entendeu? E vai... E automaticamente ele vai ser... E vai ir para outro lugar... Para procurar outro tipo de alimento... Ou outro alimento... Outra forma de vida... Para sanar... Aquele vício... Que ele ainda tem... Bom... Vou ficando por aqui... Essa foi a nossa... Primeira aula de defesa... Contra as artes das trevas... É... Se você achar que outra pessoa... Ou outras pessoas... Possam se beneficiar com este conhecimento... Compartilhe este vídeo... Avalie esse trabalho com um like... E... Comente livremente... A casa é de vocês... Caso ficou alguma dúvida... Ou quiser expor a sua opinião... Ou de repente... Contar uma história... De paralisia do sono que você teve... Pode ficar à vontade... A casa é de vocês... A sua esquerda... Estarão dois vídeos... Que irão... Contribuir para a sua... Trajetória de vida... E se inscreve no canal... Se não é inscrito... Para não perder... Nenhum conteúdo como este... Ative o sininho de notificações... E aguardem... Para os próximos vídeos... Tchau... 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 Tchau...